Não, de toda cidadezinha que eu passei até agora, a mais organizadinha, mais bonitinha que eu vi foi aqui mesmo. É, né? Foi. Foi lá. Esse tracinho todo bonitinho. É, aqui foi mais direitinho. Não, para. Não, para. Opa, que é um rio, beleza? Opa, que é um rio, beleza? O menino ainda está me despedindo? Opa. 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 Atenção A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.